Oi! É isso que eu te mostrei, eu mostrei o que é bom, gente. Olha, o que é isso? Eu quero... Ai, eu quero! Ah, isso aí é lindo, filho. Eu quero, papai. Isso é muito bonito mesmo. Olha, eu amo o que você gosta, pai. Miel, dinossauro, uau! Ah, tem até uma máscara de dinossauro. Olha, eu quero ver você! Um freezer, amor. Com negócio de gelo e tudo. Olha, eu não tenho, mãe. Deixa eu ver que esse chocolate é chocolate. A pizza, papai. Ah, pizza, chocolate. Olha, eu tô com a gente. Aquele aqui é o que tá mais apetitoso, né? Pizza, chocolate. Aqui, tem pizza, tem refrigerante. Ai, eu quero! Ai, eu quero! Eu quero! Ai, meu filho, eu quero! Ai, meu filho, eu quero! Ai, meu filho, meu filho, eu acho que é muito legal, sabia? Olha, filho de carrinho, que carrinho legal, eu quero todos. Ai, olha, o que que é isso? É um prazer que chegou. Isso aí é diversão, adivinhação, mímica. Mãe, eu quero! Mãe, eu quero! Eu quero e eu sempre isso! Tem um de lá, menininho, de menina lá atrás. Menina, menina, tem um... Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! É quase igual o dela. Ah, e o Ioiu aqui, que ela comprou lá na praça por 10. Pai, pai! 4 reais. Pai, pai! Pai, pai! Por isso que não é bom comprar nada na praça. Esses cubos lá também é 10. Pai, pai! Eu te falei que você tinha feito de besteira, aí depois veio um monte novo do primo dela. Eu quero! Quanto que é esse trança aí? Ah, isso é legal, filho. Eu quero! Eu adoro esse trança. Ah, tá cheio de brinquedos, Sofia. Adoro tudo também. Isso aqui deve ser maneiro, né? Ih, filha, aqui é das flechinhas, ó. Ai, olha que legal! Aqui, assessor. Aqui, a Sofia tem uns desses, não tem? Olha, pai! Olha, pai! Tem desse daí. Aqui, filha. Pai! Eu vi um negócio muito maneiro. Cadê? Que é mais maneiro do que esse daqui. Qual que é que é mais maneiro do que esse daqui? Ih, esse aí é maneiro mesmo. Ai, o que eu não sou é o olho de menina! Fica aqui, ó, onde que a gente tá. O olho de menina! Vamos ficar nós três aqui dentro. O olho de menina! Tchau, Tchau! Essa marretinha é maneirinha, né? Tchau! Tchau, Tchau! 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 Essa é a marretinha que sabe de quem? Olha que maneiro, Sofia. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aí, filha! Olha que tava isso! Olha, Sofia! Tava ali, cara! Tava que camurar... Ah! Ih filho, isso ai é! Eu não sei o que que é isso! Eu sei o que que é isso! Eu sei o que que é isso! Será que eles compraram aqui? Não! Ah! Pai, eu sei que pra que é isso! Eu sei também! Sabe pra que que é? Pra dar soco! Ah! Aqui é maneiro né filho! É barulhinho! Ai! Olha amor! Soldadinho! Ai a fantasia do Thor! Eu sou o Hulk! Eu sou o Hulk! Coloca! 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 E olha o dragão amor! Coloca! Meu Deus! Pode cair! Vem! Vem! Eu quero que o Hulk! Eu acho que o Hulk! Cadê? Vem! 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 Eu sei que o Hulk! 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 Isso ai é perigoso! Mas eu quero! Eu gosto muito! Ah! Eu acho que o Hulk! Eu vou querer o grande! E o grande! O grande é... É para grande! O rapaz já teve um skate desse! É! 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 Eu vou querer o grande! Deixa o frigão do... Eu quero o grande! Guarda! 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 É! 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 Eu quero um grande, esse grande vai dar tamanho para pegar, para colocar, eu acho que eu vou pegar esse, que esse também, que esse também é um pouco grande, esse é pequenininho, esse é bonitinho né filha, deixa eu ver qual é o mais grande, esse é um pequeno, então vou deixar aqui, e vou pegar, ai, é porque o de baixo é longa do cima é skate, esse é o que? Papai quer comprar um desse para você, mas pô, quase 300 reais, tá bom, mas eu quero um skate menino, ai eu não gosto desse negócio que eu quero achar, vai, vem para ajudar, tá bom, esse negócio, ai, olha, olha, é algo de pecinha de leva, eu quero passar, vem papai, vem, 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 vamos lá procurar mamãe, vamos, 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 vai, 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 vai. a terra do papai, vamos procurar juntos pra cá, ó pai, deixa eu te mostrar um negócio olha aqui, é cheio, é cheio tá cheio de brinquedo deixa eu te mostrar um negócio deixa vai, agora agora eu me empolguei aqui, vem eu quero um timizinho filha, mas isso aí quase não dá pra escutar mas eu quero tá bom eu quero deixa eu abrir agora eu abro, só que não pode agora esse aqui é parecido com a quente do trem uau, esse violão aqui, que bonito olha o som não funciona esse olha o som do violão brabo olha esse aí também ah tá roquinho bonitão o som olha qual que ela gostou é Vamos lá. Pai! Oi! Oi! Juntar isso com esse, fica uma dança! Ah, é? Tchau, filha! Tchau! Valeu, pessoal! Quem puder, dê muitos likes aí nesse vídeo aí, pra gente tá sempre fazendo vídeos novos desses, mostrando os brinquedos. Pai, aberta essas tiradinhas aqui, que gostosinhas! Ai, eu gosto de amei! Adoro esses brinquedos! Pai! 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 Olha, amor, que gostoso! Pai, é! Pai, quando você tiver muito dinheiro, pode comprar! Posso? Posso! Não, eu quero esse, esse, esse! Filha, papai achou essa bonequinha aqui linda, filha! Claro! Eu sempre gosto dessas bonequinhas de pano! Eu acho linda também! Ué, essa aqui é muito lindinha! Pai! Pai! Pai, é! Oi! Eu me empolguei um pouco! Eu me empolguei um pouco! Sabe por quê? Sabe por que eu me empolguei? Por quê? Porque eu quero isso e isso! Ué! Qual o escolho? Os dois! Os dois, né? Tirei, eu escolho, tirei! O que é isso? É um livro! Eu quero esse livro! Tá vendo, pessoal, como é que funciona? Ai, você tem que fazer sinhar e para a estrovinha também! É! É legal, né? Gostou-se? Gostei! Ai, meu Deus! Olha, um quadro! Um quadro que pinta e pendura! era duro! Olha, Josi! Eu rio, Josi! Olha, Josi! Olha! Olha, Josi! Olha! Olha, Josi! Olha! Olha, patin! R$4,00 Tem que ser livrinho que tem a dever Se tiver a dever De dever deve ser Pô, filho, a gente tinha um tapete desse Mas era menor Aí mamãe colocou a pendura na corda E falei, papai, depois Depois você tira Aí papai deixou o tapete voar E eu adorava os tapetes Olha, olha Olha Que legal, filho Esses vovozinhos Eu quero achar um lugar Valeu, pessoal Se inscreve aí Curte Muitos likes Sofia está se divertindo bem Aqui no shopping Eu não agradeço a minha riqueza